O Brasil é bicampeão dos Jogos Mundiais Militares no vôlei feminino. A seleção derrotou as donas da casa, as chinesas, por 3x7x1 na grande decisão diante de um ginásio lotado. As parciais foram 25x23, 23x25, 25x23 novamente e 25x19. Esse foi um triunfo da superação, afinal as chinesas eram consideradas as grandes favoritas, inclusive bateram a seleção brasileira na primeira fase por 3x7x0. Ou seja, esse também foi um triunfo considerado épico, como conta pra gente a ponteira Ellen. Esse campeonato mundial militar é o terceiro maior campeonato do mundo. Então, assim, a alegria que a gente tem de representar o país, ser um atleta militar, fazer parte do exército brasileiro, já é maravilhoso. Essa vitória dentro da China, por ser dentro da China, por todo o ginásio estar torcendo pra China e a gente conseguir levar esse título, acho que foi sem dúvida histórica mesmo. A gente lutou muito pra estar aqui, com todas as dificuldades que a gente tem de juntar esse grupo, deu tudo certo, então a gente só tem a agradecer ao exército brasileiro pela força que dá pra gente e ao time todo real mesmo, que foi maravilhoso. De Wuhan na China, Igor Santos. De Wuhan na China, Igor Santos.